Hello! Tudo bem pessoal? Quem gosta de comida japonesa? E quem sabe usar o hachi do jeito certo? O uso correto do hachi na cultura japonesa, ela demonstra o seu respeito para com a comida e com quem preparou o alimento. Além disso, dá pra ver se você tem bons modos à mesa. E ainda tem gente que usa isso como parâmetro, pra saber se você teve uma boa educação e bons ensinos dentro de casa. Eu mesma, quando era mais novinha, eu usava o hachi tudo errado. Eu não sei o que é que eu fazia, que o meu hachi cruzava assim. E quando a minha avó falou sobre isso, tomei vergonha na cara e resolvi aprender a usar direito. O hachi é sempre composto por dois palitinhos. O primeiro deles, você vai usar aqui o Vzinho entre o primeiro e o segundo dedo e o quarto dedo, assim. E vai apoiar aqui no quarto dedo. O outro lado, o outro hachi, você vai usar como se fosse um lápis. Vai segurar com seus três dedos desta forma e o movimento que será realizado é pra cima e pra baixo. Então, quando a gente junta os dois, acontece isto. E um outro detalhe muito importante na etiqueta do uso do hachi na mesa, que muita gente não sabe, é o quanto você suja o seu hachi. Quanto maior a ponta de sujeira aqui do seu hachi, quer dizer que com menos cuidado você comeu a comida. Quando você come a comida com zelo, apreciando coisa por coisa do que você está comendo, você come devagar. E você vai pegar a comida com a pontinha, uma pequena quantidade. E isso você vai levar a boca e não vai enfiar até lá no fundo da goela. A primeira vez que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei morrendo de vergonha. Porque a pessoa que me falou, estava com um tanto assim, só essa pontinha aqui do hachi sujo. E eu estava com o hachi sujo quase até aqui. E quando a gente tem cuidado com essas coisas, a gente percebe que a gente come a comida com mais zelo, com mais cuidado. E a gente passa a aproveitar melhor a refeição. E para você que quer comprar o seu primeiro hachi e não tem prática e não tem a mínima noção de qual hachi comprar, a minha dica é, não escolha o hachi liso, onde a ponta é muito lisinha. Procure comprar de madeira ou de bambu, que seja mais áspero aqui na ponta. Porque vai facilitar para você pegar a comida enquanto você não tiver prática. Mas eu sei que com o ótimo treino que você vai fazer, você vai estar um expert no uso de hachi daqui a pouco. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, pessoal. Até a próxima! Bye! 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 Bye!